Começou nesta sexta-feira a propaganda eleitoral. Este ano, o Tribunal Superior Eleitoral provou uma resolução com novas regras, como o uso da inteligência artificial e a realização das lives eleitorais. Repórter Viviane Novaes conta pra gente. Nas ruas, os candidatos e partidos já podem distribuir santinhos e fazer comício, mas o chamado showmício, com artistas remunerados ou não, está proibido. A legislação eleitoral também não permite a propaganda em bens públicos ou particulares, mas há algumas exceções. Nas ruas, o candidato ou partido pode colocar bandeiras, desde que não atrapalhem a circulação de veículos e pessoas. Já nas janelas residenciais e nos veículos, pode-se colocar adesivos de até meio metro quadrado. O carro de som é permitido em carreatas, caminhadas e passeatas ou durante reuniões e comícios, desde que respeite o limite de 80 decibéis, medidos a 7 metros de distância. Alto-falantes e amplificadores de som devem ficar a mais de 200 metros da sede dos poderes executivo e legislativo, tribunais de justiça, hospitais, escolas, bibliotecas públicas, igrejas e teatros, quando não estiverem em funcionamento. E sabe aquele boné, chaveiro ou camiseta que pode proporcionar vantagem ao eleitor? Nada disso é permitido. A propaganda eleitoral na internet é autorizada e pode ser impulsionada com ferramentas oferecidas pelas plataformas, por partidos, federações, coligações, candidaturas e representantes. Este ano, o Tribunal Superior Eleitoral aprovou uma resolução que incluiu novidades como o uso da inteligência artificial. Segundo as novas regras, a chamada IA pode ser usada para criar imagens e sons, como um jingle, por exemplo. Mas o material deve indicar que o conteúdo foi fabricado ou manipulado e qual tecnologia foi usada. Já o uso da deepfake para propagar desinformação é proibido. Outra mudança, a live de candidato e de político sobre o exercício do mandato está permitida. As emissoras de rádio e TV podem fazer a cobertura da live eleitoral, desde que não dêem tratamento privilegiado a nenhum candidato. A live só pode ser retransmitida pelas emissoras, sites, perfis e canais de internet de pessoas jurídicas se o assunto for sobre os partidos, federações ou coligações. A propaganda feita diretamente pelos candidatos e partidos começou nesta sexta-feira. Mas o horário eleitoral, aquele do rádio e da TV, só se inicia no próximo dia 30.